Pedro. Bom dia, bom dia a todos os queridos que fazem todos esses comentários maravilhosos no programa, né? E que também ouve o Cristina Cairo oficial, que tem muita informação. Então hoje, dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira, tá no final já, né? Aliás, você tá com a camiseta escrito seu nome em egípcio, olha só, bonitinho. Gente, vamos lá. Tenho três perguntas aqui dos nossos irmãos, ouvintes, e dois deles estão assim, bem sensíveis, bem delicados. Eu vou procurar passar informação. De qualquer maneira, para as três pessoas queridas, tira as pedras das mãos, porque a linguagem do corpo, ela precisa entrar no seu coração, fazer com que a sua cabeça se abra para entender a profundidade do inconsciente. Porque se a gente estiver em negação, a gente fala uma coisa e a pessoa está sensível, o inconsciente dela protege ela. Não deixa perceber, ela entra em negação, ela fala que não é. Então, eu vou passar a informação pela linguagem do corpo com a psicanálise, que é muito profunda, porque eu quero te ajudar, tá bom? A gente fazendo a mudança interna, o corpo reage positivamente. Em primeiro lugar, sempre eu vou falar que hereditariedade para a linguagem do corpo da medicina egípcia não existe, ok? Nós sabemos pelos geneticistas mais famosos e os mais atualizados, que a hereditariedade é apenas a repetição do padrão mental e comportamental que você tem igual àquela pessoa da família, que às vezes você nem percebe que tem. Daí, o seu corpo, como ele tem a memória primata de cada situação, que aquela emoção causa aquele fenômeno no corpo, então vocês terão a mesma coisa que os familiares. Então, a gente vai ter que trabalhar isso. Por isso que a importância do autoconhecimento, né? É, e o autoconhecimento, além de fazer uma terapia também, porque crença é tudo. Às vezes a pessoa até entendeu, ah, eu sou assim, nossa, é mesmo, eu compreendo. Mas a causa está lá no âmago, a crença. E é duro uma pessoa combater uma crença que veio desde criança pela família, pela escola, pela igreja. É algo que o superego dela, a censura interna, não deixa quebrar, não deixa combater. Mas eu sei que todo mundo que está se esforçando para expandir a consciência vai conseguir fazer a mudança. Que é, nós temos que mudar o nosso planeta para a saúde, não mais para as doenças. Tá bom? Então, vamos lá. A querida Manu, ela diz o seguinte, Cris, o que é lipedema? Então, lipedema são, dizem, né? Que é uma doença crônica com muita gordura localizada desde cedo. Nos braços, nas coxas, tem vários lugares do corpo. Vocês já notaram pessoas de mais idade que tem aquelas ondas de gordura na coxa? Aquelas bolinhas? Aquelas bolas de gordura, até na parte interna e tal. Tem gente que é jovem e tem. Isso é lipedema, que diz que é uma falta do metabolismo e tal. Mas vamos entender, peraí. Vamos por partes. Gordura, gordura no organismo, ela está correspondendo à atividade de uma pessoa. Vamos comparar a um exercício que se faz em academia de ginástica. Uma pessoa chega lá gordinha, cheia de gordura. Vou dar um exemplo. Quando ela começa a trabalhar a musculatura, o exercício aeróbico, a esteira, a bicicleta, começa a fazer os exercícios, o metabolismo começa a funcionar e começa a queimar aquela gordura se transformando em fibras musculares. A pessoa vai ganhando músculo. Se a pessoa for se pesar, ela vai falar, não, eu estou engordando, não está, não. Músculo pesa mais que gordura. Agora vamos trazer para a doença, a doença da gordura. Manu, o que está acontecendo com você, com as suas duas irmãs e com sua vovó paterna, que você disse que elas têm? É uma linhagem de mulheres que não conseguem ser elas mesmas. E que elas, às vezes, ou você também, fica mais tempo cuidando de tudo e todos do que você gastando uma energia consigo mesma. Nos seus prazeres pessoais, nas suas próprias realizações. Nós podemos encontrar o caminho do meio, né? Como Jesus deixou bem claro, amar ao próximo como a si mesmo. Você está, junto das duas irmãs, seguindo a mesma conduta, ou talvez a mesma crença, que a sua vovó paterna. Por isso que vocês, quatro, é que possuem essa doença lipidema. Se vocês começarem a caminhar com as próprias pernas, claro que precisa de terapia. Claro que psicólogo, psicanalista podem ajudar vocês a encontrar um caminho. O mapa astrológico vai clarear você. Vai trazer uma lucidez de quem é você. O que você quer realmente da vida? Para onde você está indo de verdade? Porque você não está usando a sua energia de produtividade. Você está sempre vivendo ao redor de pessoas. Ou dependente, ou deixando pessoas dependerem de você. Essa doença vai desaparecer completamente, para quem entender o que eu estou falando. Não é hereditário. É que você está agindo da mesma forma. É uma conduta que vocês três, vocês quatro estão usando, de família, talvez tudo da família do papai, de mulheres que se sobrecarregam, porque talvez não tenham o apoio do papai, o apoio do marido. Da linhagem masculina. Da linhagem masculina. Daí vocês ficam com gorduras localizadas logo cedo. Mostrando que não há uma atividade. O que significa as pernas, pela linguagem do corpo? Caminhar em direção aos planos pessoais, aos sonhos. O que é braço? O braço e o antebraço. Agarrar a carreira, o trabalho, o dinheiro, a produtividade. Nessa área, se for nessa área que está a sua gordura, não é? A gordura, não sua. A gordura. Significa que vocês estão incompletas na própria realização. Seja de carreira, seja de sonhos pessoais. O mapa astrológico procura alguém da tua confiança e vai dizer exatamente qual é a sua carreira verdadeira, qual é a sua missão espiritual verdadeira. Não missão de vida. Missão de vida é outra coisa. Missão espiritual. Começar a fazer um novo planejamento de vida, passo a passo. Como fazer para não brigar com ninguém? Como fazer para não bater de frente com ninguém e conseguir um espaço seu? Não é? Respeitar a individualidade do outro e ter a sua individualidade, seu autoconhecimento. Daí a gordura vai começar a desaparecer, mostrando que você agora está usando uma energia focada em alguma realização plena. Uma realização de alegria e satisfação. Aí a gordura vai desaparecer. Tá bom? Então vamos lá, gente. Agora, nós temos o Rodrigo, vários e vários homens me perguntam sobre... Cris, eu já vi o seu programa, já li o seu livro e eu queria saber exatamente por que tantos homens, ele mesmo, sofrem com problema nos testículos, homens com problemas na próstata, pênis. Então a gente sempre explica que o órgão sexual masculino, reprodutivo e sexual, ele tem a ver com o oposto complementar. E o primeiro oposto complementar, a imagem é da mamãe, tá? E as mulheres com órgãos sexuais e reprodutores com problema, elas têm problema com o oposto complementar, que o primeiro é o papai. Daí sempre, em vários programas eu estou dizendo. Mas ele me pergunta especificamente o que é que ele tem que fazer... O que é que ele viu na mãe para dar um problema e dor no testículo direito ainda por cima, né? E para ele é muito grave, porque ele não consegue ter relação sexual, porque a dor é imensa. Veja, meu amigo, meu irmão. Você se tornou um homem limitado, preocupado com essa situação, que não é fácil, é sofrimento para todos os homens. Mas eu te garanto o seguinte, existe uma quantidade de qualidades e defeitos em certas mães, que não é culpa da mãe, que gera isso no futuro do seu filho, né? Já que o órgão sexual, ele representa aquele que vai procriar, que vai atrair alguém para formar uma família, amor, filhos. Por que que um homem não consegue fazer isso? Quando ele tem algo que ele não perdoou na mamãe. As características de uma mamãe que produz no futuro um homem com câncer na próstata, porque é claro que ele vai casar com uma mulher, se casar, né? Vai casar com uma mulher que tem o mesmo domínio com a mãe, com uma máscara diferente. Então, mãe dominante, vamos colocar as classificações. Mãe dominante, mãe controladora, mãe superprotetora, mãe crítica, né? Mãe chantageista emocional, mãe doente, que culpa todo mundo. Mãe ausente, mãe que trabalha demais, mãe que não consegue entregar um amor aberto e sereno. O menino, ele cresce com a dificuldade de entender aquele amor daquela mãe. Ele não consegue alcançar o amor desta mãe. Então, ele se sente rejeitado, ele se sente complexado. Vamos dizer que tem até uma autoestima boa, mas se tem problema na próstata, testículos, no pênis, significa que não tem toda essa autoestima. Sempre vai se relacionar com uma mulher que comande a vida dele. Só que tem um problema. Ninguém tem que comandar a vida de ninguém. Se a gente estudar o yin e o yang, a gente vai ver que as duas polaridades, o yin e o yang, o positivo e o negativo, feminino e masculino no gênero, tem o mesmo tamanho. Os dois trabalhando juntos, ninguém tem que mandar em ninguém. Então, os homens acabam tendo um problema sexual nos órgãos sexuais, quando eles enxergam nas mulheres uma coisa de humilhar, de passar por cima, ou de rejeitar as opiniões dele. Mas, faça terapia com o psicólogo. Eu vou te dar umas dicas, tá? Todos os homens que têm qualquer problema sexual ou reprodutor, vá procurar um psicólogo, um psicanalista, pra você poder trabalhar a sua infância. Porque o inconsciente esconde as coisas, depois manifesta no corpo, na vida adulta. Porque freou você exatamente na procriação, não é? Então, o que é que você tem que fazer? A espiritualidade, ela alinha todos os chakras. O chakra sexual que fica abaixo do umbigo, que rege a criatividade, a autoestima, os órgãos sexuais e reprodutores. Os seus chakras estão desalinhados desde criança, e você não percebe. Com certeza, seu papai e sua mamãe não eram felizes, porque senão você não teria o problema no testículo. Mas, Cris, o que tem a ver? A briga era deles. Só que nós, quando bebezinho, quando criança, a gente vai crescendo e observando aquele único modelo que nós temos. Tanto é que inconscientemente, pelo nosso filtro inconsciente, vai buscar alguém que lembre nossos pais. Porque o nosso cérebro, nossa mente, só sabe lidar com o que é familiar. E mesmo que a gente fale, ah, não, não vou ficar com aquela pessoa. Quanto mais ela tiver qualidades e defeitos de nossos pais, ou de quem nos criou, é lá que a gente vai ficar. Daí você, com seus problemas, veja, você não conseguiu ter uma relação sexual. De alguma maneira, você quis proteger tanto tua mãe, ou quis condenar tanto a tua mãe no inconsciente, que você se casou, presta atenção, você ficou fixo numa ideia com a sua mãe, e não consegue se curar inconscientemente para ter outra mulher. Então, vamos dizer que a sua esposa real, no inconsciente, eu gostaria que quem não estudou ainda a psicanálise, entenda que isso é de Freud. Não sou eu. Tá bom? Porque o homem casa com a mãe, a filha casa com o pai. Aí depois vai tendo a individuação, o desenvolvimento, e vai transferindo para fora de casa. Mas é o que acontece. As mulheres que não conseguem ser felizes no amor, elas estão ou com ódio mortal do pai, inconsciente, ou estão casadas com o pai, que não tem homem melhor que o pai. O mesmo é aqui com a sua mãe. Ok. Você pediu o que você deve fazer. Então, eu vou parar de ficar explicando. Faça a oração do perdão, os 90 dias, direitinho, 90 dias total. Um dia papai, um dia mamãe, colocando no calendário. Não é fácil. Peça até para alguém te lembrar, ou coloca um despertador no seu celular. Porque não é fácil. O inconsciente, às vezes, ele quer bloquear a oração do perdão, para não... É a criança interna rabugenta. É onde está mal resolvido. É onde está mal resolvido. Ah, esqueci de fazer hoje o do papai. É com o papai. Ah, esqueci de fazer o da mamãe. Foi com a mamãe. Faz a oração. Constela, constelação familiar, constela a sua mamãe. Independentemente do que você acha do que eu estou falando. Ah, mas eu não tenho nada contra a mamãe. Ah, eu nem conheci mamãe. Ah, não. Eu já perdoei mamãe. Você está falando com 5% da consciência. Se você quer se curar do seu órgão, primeiro entenda. Nós somos seres regenerativos e não degenerativos. Não é idade, não é hereditariedade, não é contágio, não é nada. Mas sim a própria conduta humana, que pensa como a doença, que tem as limitações para não conseguir algumas coisas na vida. Você precisa perdoar sua mamãe. Mas para que você consiga também entender, mais avante ainda, todas as mulheres que você tem amizade, patroa, prima, irmã, cunhada, sogra, sogra você não tem, né, mamãe, amigas, todas as mulheres você vai ter que fazer um exercício de olhar as qualidades dessa pessoa como ser humano. Elogiar, agradecer, tentar compreender as falhas delas, porque você pode estar fazendo uma transferência sem perceber do seu inconsciente, da sua mamãe, para cima de algumas mulheres que rodeiam você. O seu órgão sexual vai se curar quando você ver que as mulheres são sagradas, assim como os homens. E tirar qualquer mágoa que você tiver da sua mamãe, da sua vovó. Procure a terapia, faça a oração do perdão e constele a mamãe. Tá bom? Isso vai te ajudar sim. Ah, mas Cris, quanto tempo leva? Depende da tua fé, depende da sua dedicação em fazer. Tem gente que em três meses fala, nossa, tem algo mudando em mim. Tem gente que demora um ano, Cris, eu me curei completamente. Tem gente que passa dez anos e fala, já fiz de tudo e nada aconteceu. Porque ela tem ganhos secundários. O que são ganhos secundários? O que é que essa pessoa inconscientemente está lucrando? De afeição? De não fazer o que não quer? De atrair uma pessoa que foi embora? Ou de expulsar alguém que você não quer mais? E o inconsciente está usando o seu corpo para que você não viva. E certas pessoas não saiam também de perto de você. Isso não está na consciência. Isso se chama ganho secundário pelo inconsciente. Não queira nenhum ganho secundário. Cresça, Rodrigo, porque você é um ser maravilhoso só por estar ouvindo esse programa. Quem se interessa por essas coisas é porque quer ajuda de verdade. Deus te abençoe. Tá bom? Vamos lá. Tem tempo ainda? É, mas ainda... Rapidinho. Então eu vou resumir. O filho da Martinha, desde que ele era pequenininho, ele se identificou com a orientação feminina. E a mãe e o pai não sabiam dizer se ele era homoafetivo ou não. Agora ele está com 27 anos e ele está querendo fazer a mudança corporal, né? O trans. Ele quer retirar o pênis, fazer o corpo de mulher e tal. Só que tem história acontecendo aí. Eu posso garantir para vocês, eu tenho muitos amigos e amigas que têm vários fenômenos assim. Nem sempre uma pessoa que se diz trans ela é trans de verdade. Tem uns que modificam o corpo cirurgicamente lá pra frente, se arrepende. Porque descobre que era hétero ou descobre que era homoafetivo apenas. Tá? Então, olha a história. Quando ele tinha 9 anos de idade, a mamãe e o papai se separaram. Né? Mamãe e papai dele. O papai rejeitou os filhos completamente. Nunca mais apareceu. E esse filho da Martinha, ele ficou tão magoado, acho que com tanta raiva do papai, que ele começou a negar o papai. De não querer saber do pai. Mesmo que talvez o pai quisesse aparecer, ele rejeitou o pai. E ele chega agora e quer retirar o órgão masculino. Então veja que ele pode estar apenas querendo neutralizar qualquer imagem do pai. Porque se ele for homoafetivo, não há necessidade de se transformar. Se ele tiver uma alma feminina mesmo, porque na reencarnação acontece isso. Uma mulher que reencarna como homem e sente necessidade de ter um corpo de mulher. Tem muita mulher que dá certo. Tem muito homem que dá certo no transsexual. Porém, você está preocupada com seu filho, sabe por quê? Você me conta que ele tem medo de fazer a cirurgia. E daí a sociedade rejeitá-lo. Os amigos rejeitá-lo. E ele está pensando em suicídio. Ele está pensando em morrer. Isso mostra que ele não é trans. Porque o homoafetivo verdadeiro não tem qualquer preocupação com a sociedade. Cris, como é que nós vamos saber se é um homoafetivo de verdade? Nos meus cursos, somente em aulas presenciais, que eu ensino, como é que a gente sabe, pela linguagem corporal de sinais, de pedaços do corpo, que a gente sabe que nasceu biologicamente homossexual. Ou se é heterossexual e a pessoa está achando que é homossexual porque ela está buscando o amor do papai num outro homem. Ou buscando o amor da mamãe numa outra mulher. Mas não é homoafetivo. Falam que é homossexual. Não digam homossexual. Diga homoafetivo. Porque eles se casam que nem a... Faltam cinco minutos. Meu Deus, faltam cinco minutos. Então, presta atenção. O seu filho, ele precisa escutar este programa. Você precisa constelar. Constelar seu filho. Constela o seu filho, tá? E faça o mapa astrológico dele pra ele saber, ele ver. Ele está com 27 anos. Mudança de cetênio. Então, ele precisa saber quem ele é de verdade. E não partir pra uma... Mutilar um órgão que pode ser que ele se arrependa profundamente. Se arrepender, depois não tem volta, né? E tem volta, mas é uma volta dolorida que nem sempre funciona naturalmente. Tá bom? Antes de fazerem qualquer mudança no corpo. Até uma cirurgia normal, uma plástica. Faça terapia antes pra ver se uma pessoa não está apenas motivada na modernidade ou nas suas raivas contra alguém. Tá bom? Gente, obrigada. O Lu vai passar a agenda agora. É difícil esses assuntos, né? São muito longos e o tempo é curto. É muito sofrimento. Vamos lá. No dia 12 de outubro, feriado, a Cris dará uma palestra na nossa Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, em Cristina Cairo. Prosperidade Financeira e como ser feliz no amor pela linguagem do corpo. Essa palestra será exclusivamente presencial. Isso. No dia 12. Só presencial essa. O evento que teria em Caxambu nesse próximo fim de semana ele foi remarcado para o dia 13. Então será 13, 14 e 15. 13 é a palestra beneficente. Sendo que 13 é a palestra beneficente na sexta-feira. Na entrada será um quilo de alimento não perecível. No sábado, dia 14. E no domingo, dia 15, o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Das 10 às 18 horas. Mas lá em Caxambu, Minas Gerais. Era para ser esse próximo final de semana mas devido a problemas logísticos adiou só para outra semana. Tá bom? No dia 22 de outubro no domingo às 14 e 20 a Cris participará da palestra no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Será na Rebouças, né? Eu não sei. Em São Paulo, em São Paulo. Vai ser maravilhoso, gente. Médicos, dentistas. Médicos, dentistas. Todos para entender a linguagem do corpo, a linguagem do rosto. Fora um monte de outros palestrantes maravilhosos que vão ensinar energia. Então se inscreva. Está no meu site. É no dia 22 de outubro. Tá bom? Em janeiro de 2024 começando no dia 10 que é uma quarta-feira será o início do curso de Linguagem do Corpo de duração de um ano e meio. É aquele velho curso. Esse é online presencial? É só presencial. Só presencial. Eu vou até explicar por que muita gente me pergunta por que o curso é só presencial de um ano e meio. O longo. Porque eu dou muitas vivências e revelo muitas coisas que não pode ser por internet. Não pode ser online. E só quem está lá no presencial que entende as reações energéticas, psicológicas de todos e eu tenho que estar lá junto. Tá bom? Isso mesmo. No dia 11, na quinta-feira, depois, né? início do curso de Linguagem do Corpo para médicos, psiquiatras, psicólogos e psicanalistas com duração de um ano somente presencial também. Também. Porque esse curso vai ser muito profundo para a área médica. Exato. Então, são coisas bem que tem que ser ali, só nesse curso. Porque é para as pessoas que às vezes elas não têm conhecimento da anatomia, da fisiologia, se torna uma coisa meio cansativa de eu ficar fazendo as associações pela linguagem do corpo. Que faço no curso de um ano e meio. Mas para os médicos, eu vou trazer o corpo para fora. Eu vou colocar o corpo do avesso e falar isso, isso, isso é tal emoção. Isso, isso, isso no sangue é tal coisa. E os médicos vão trabalhar juntos, psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. É um curso de um ano e que depois eles vão usar com muita sabedoria para ajudar seus pacientes. Lembrando que em novembro estaremos em Portugal. Isso. Onde a Cris vai dar curso e palestra e em abril de 2024 na Califórnia. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br E o telefone? Ah, você que ia perguntar. O telefone é o 011-5574-9010. Você não decorou ainda? Fala sem olhar. 5574-9010. 011. E ele é zap também. Não é que o outro era tão... Não fala o outro que vai confundir tudo. Aquele lá foi cancelado. Foi cancelado. Tá bom, gente? Acho que já tirou do site. Gente, que Deus abençoe vocês. Venha conhecer a gente aqui na nossa escola, na Vila Mariana, em São Paulo, na Rua Pelotas. E acesse o nosso site que a gente já deu aí. na nossa loja virtual, vocês vão encontrar todos os nossos livros de linguagem do corpo, Tote, o Hospital do Futuro, tudo. O Poder dos Gatos, tudo que vocês vão... Ah, emagrecimento também, né? Acabe com a obesidade. Tá tudo lá pra você receber em casa. Tá bom? Obrigada, gente. Fica com Deus e paz profunda. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda.